E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Corra pessoal, pra você que não tá ligado, hoje é o último dia de desconto da Playstation Plus, bora lá? De todo o povo brasileiro! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Links na descrição do vídeo! Então pessoal, já no site da Playstation, aqui na opção Playstation Plus, vamos ver aqui o valor. Rapaz, R$199,90 é duro, hein? Ó o preço! Beleza? Mas vamos atualizar aqui a página, ok? Vamos entrar aqui em assinatura, beleza? Aqui está a página, tá com desconto bacana, hein? 50%, tá? R$99,90, vamos ver aqui embaixo nos dizeres. Assinatura continua até o cancelamento. Não me diga! Beleza? Vamos lá, oferta termina dia 30 de agosto, até hoje, hein? Limitado apenas para usuários, não disponível para assinantes atuais. Preço promocional, não aplicável, assinatura existente, renovações. Porcaria! Termos e aplicações da Playstation, beleza? Então quer dizer o quê? Você que está sem assinatura, corre, corre que essa promoção... Eu falei uma palavra errada! Que essa promoção está bacana, você viu o preço que está fechado, hein? 200 pila! Hoje é o último dia, vou deixar o link na descrição do vídeo, corre que a promoção termina hoje, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis da Playstation! De todo o povo brasileiro! Playstation!